Eu participei desse grupo, o grupo dos 19, que quando eu cheguei conseguiu atingir a quantidade 19. Demorei a chegar, fiquei esperando através do vereador Oséias Porto, momento oportuno para me participar desse grupo. Por isso fiquei sem saber de diversas coisas que aconteciam no grupo. E dizer, Cajuru, quero te pedir até desculpa, porque realmente você tinha razão. Eu estava num grupo sendo enganado. Que esse grupo, tinha outro grupo à parte, que articulava de maneira totalmente errônea. Então, o prefeito chorou quando recebeu a carta, e eu chorei quando eu descobri o que acontecia no grupo. Então, eu me sinto envergonhado de ter participado desse grupo. E quero dizer, presidente, que eu votei no senhor, porque eu confio no senhor. Mas esse grupo, eu quero apagar da minha memória. Que eu tenho vergonha de ter participado dele. Nunca imaginei que funcionasse dessa maneira, mas funciona. Então, desculpa, Cajuru, que eu te xinguei quando eu vi vereador chateado no meio do grupo, dizendo, nossa, minha família vai falar que eu estou participando de grupo que favorece imobiliárias, de grupo que favorece pessoas errôneas. Resumindo, realmente era um teatro. Então, eu sinto vergonha de ter participado desse grupo. E você me desculpe, Cajuru, que eu te xinguei pelas costas. E você estava por dentro do que estava acontecendo.